Isso daqui é um purê de qualidade. Pra você que não me conhece, meu nome é Otávio e hoje eu vou te passar minhas técnicas para fazer um bom purê. Deixando claro que essas dicas é pra purê de tubérculos. Independente do método de cocção que você escolher pra cozinhar o seu tubérculo, sempre deixe com a casca, porque vai fazer com que ele não perca muito sabor, nem nutrientes, e que ele fique mais seco, que pra um bom purê, quanto mais seco, melhor. Assim que você for cozinhar a sua batata aí, por exemplo, já coloque sal na água, ou se for assar, faz uma caminha de sal, porque é um negócio bem difícil de pegar sal depois que tá cozido. Então já se adianta e coloca do começo. E esse é o ponto ideal de cozimento pro seu tubérculo. Quando você coloca o garfo, ele tem pouca resistência pra entrar e também sai com facilidade. Passar por uma peneira é muito importante, que poupa você de ter que descascar, e também vai deixar o seu purê muito mais lisinho, o que é fundamental pra um ótimo purê. Recomendo muito secar esse início de purê no fogo médio mesmo, sem nada na panela, pra poder tirar qualquer excesso de líquido. E pra finalizar, duas dicas. Sempre que você for entrar com leite ou com creme de leite, enfim, aqueça porque vai incorporar muito mais fácil. E a manteiga, você vai colocar sempre gelada, no fogo desligado. Vai mexer com muita vontade, porque é isso que vai dar aquele brilho e aquela textura sedosa pro seu purê. Eu particularmente só tempero o meu purê com sal, pimenta do reino e noz moscada, mas aí fica ao seu critério. E eu quero saber se você já conhecia alguma dessas dicas, ou se você também tem alguma dica aí pra dar. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.